E aí família beleza para quem não me conhece eu sou Oliveira 7 trazendo mais um vídeo nesse canal nesse vídeo nós estamos aqui nas ilhas na verdade o começo do vídeo foi meio conturbado que eu já comecei já na banana boot vocês vão acompanhando aí na verdade esse pedaço vai entrar primeiro né essa parte do vídeo vai entrar primeiro do que já lá na banana boot para vocês uma pequenininha de como a gente veio é isso aí está lá de que ir na barraca areias cantantes melhor barraca de Juquei galera vocês puderem vir em Juquei procurem areias cantantes Juquei as ilhas cara as coisas é magnífico mano magnífico para vocês ver olha a cor da água gente é perfeito perfeito demais E aí Brunão só começando esse vídeo aqui na parede Juquei só vai vai aí mete água mete água na cara desse vagabundo mete água mete água Gostou? Gostou? É, galera, só o pai, hein? Meu dia Só o pai Começando meio louco Só o pai Tá bom? Tá bom 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 E aí família Olha o Bruno curtindo aí Gela a cabeça O dia de folga dele Que folga, hein? Vamos lá nas pedras, olha lá Vamos dar um pulo lá Pra vocês conhecerem e pro Bruno conhecer Chape Aprendeu chape agora, família? Aprendeu chape, já era Gela a cabeça Chape Só vai Chegando lá nas pedras lá Nós volta, demorou? Vamos lá Pessoal olha aí, sai todo mundo lá no canal Não, 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 não Oliveira Sete que monta a gente monta É a hora que a gente vai montando aqui Não, não Tá preso Não, não Não, não 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 Acabei de defender o disco velho Mano, que sensação incrível Só odeio esse Eu só odeio esse colete Ah, mas é muito top velho Muito top, é uma água De P1 E lá, maravilhas Pra quem gostou desse vídeo, deixa aquele like Se inscreve no canal se vocês não for inscrito Pra vocês não perder nenhum vídeo Ative o sininho E é nóis, valeu Fui Obrigado Obrigado Negão Valeu, obrigado pelo passeio aí Foi da hora Olha galera Fui com a banana na boca Esqueça tudo